Ótimo, tudo bem? Um prazer a todos. Um prazer é nosso ter você aqui com todas as conquistas, com todas as vistas. Dai Top News! Infelizmente, mais uma pessoa muito querida partiu. Estou falando do tricampeão da Fórmula Ford, Arthur Bragantini. Faleceu aos 75 aninhos de Covid-19. Arthur Bragantini, três vezes campeão da Fórmula Ford brasileira. Faleceu aos 75 anos. O ex-piloto estava internado na UTI lutando contra a Covid-19. Pois é, minha gente amiga, infelizmente essa notícia triste aí. Na manhã desta quarta-feira, dia 21 de julho, faleceu Arthur Bragantini, tricampeão da Fórmula Ford brasileira. Entre os anos 1970 e 1980, o ex-piloto de 75 anos lutava contra a Covid-19. Internado na UTI para tratar a doença, o piloto e instrutor de pilotagem não resistiu e faleceu. A informação foi confirmada pela família nas redes sociais. A luta de Bragantini para superar a Covid-19 esbarrou em um quadro de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Isso levou a uma infecção, que consequentemente levou ao coma induzido. O quadro clínico eventualmente se provou irreversível. A carreira de Arthur Bragantini remonta o automobilismo dos anos 1970. O piloto começou a competir em Interlagos com um Puma GT em provas de Endurance. Este era o foco da carreira, mas as coisas começaram a mudar em 1975. Foi nesse ano que Bragantini decidiu competir em carros de fórmula, de forma assídua. Vieram corridas na Fórmula Ford, então a principal categoria de monopostos no Brasil. A mudança surtiu efeito em 1977. Competindo mutuamente no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro de Ford, Bragantini foi campeão nos dois. Em 1978 traria mais um título estadual, mas sem sucesso nacional. Em 1979 e 1980, aquele que pode ser considerado o auge da carreira, no caso aí, entre esses dois anos, Arthur conseguiu mais dois títulos brasileiros e com direito a vencer todas as oito corridas da temporada no ano do tricampeonato. Apesar do destaque, não houve a oportunidade de busca na carreira internacional. A carreira avançou em solo nacional nos anos 80, mas sem o mesmo destaque. Bragantini viria a brigar pelo título do Brasileiro de Marcas e Pilotos, em 1983, terminando em terceiro lugar. Depois de mais algumas corridas esporádicas de monopostos, a carreira perdeu o embalo. O retorno só se daria nos anos 2000, com destaque para a passagem pela Stocklight, em 2002 e 2003. Depois, Arthur seguiu competindo de forma esporádica até 2017. Fazem que eles melhorem os seus tempos de volta, fazem uma maneira de que eles consigam um melhor rendimento e com isso, claro, evidentemente, tentar as vitórias. Quantos pilotos hoje participaram? Olha, hoje são 44 pilotos que trouxeram seus carros e fazem aula com seus carros mesmo, mas nós temos mais de 60 pilotos inscritos no curso. Esse feriado teve moto, teve carro clássico, grande festa também do automobilismo, evidentemente. É, exato. Nós tivemos aqui, digamos, as motos de competição, que andaram sábado e domingo, e segundo e terceiro, praticamente, para a moto, que tem também bastante aluno, e para a escola, os carros que fazem esse curso de pós-graduação com os carros da escola e com os carros pró-piloto. Fala, Pedro. E só para fechar, essa corrida não é competição, né? Faz parte do curso. Exatamente. Não é competição. A gente tem a aula teórica na sala e depois vem para a pista para fazer a aula prática. A gente tem a aula prática.